Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é que seja você Você me dá bloco, coração se explode Choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é que seja você Você me dá bloco, coração se explode O tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Love, baby, baby, eu te love, baby Baby, eu te love, te love, te love Não aguento mais sofrer